E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeo nesse mara… Ah, você fala bem? Bem! Mais um vídeo neste maravilhoso canal, com a Companhia Ilustre de Vinicius. Palmas para a Vinicius. Vinicius Argolo. Palmas para Jean-Lucas. Aê! E palmas… E palmas pra você, que tá aí perdendo seu maravilhoso tempo assistindo esse vídeo. Perdendo, não. Agregando valor à sua vida. Olha eu, minimizando a importância deste canal. Não, não. Aqui você está agregando informações pra sua vida. Exato, aqui a gente traz militâncias, fofota… Piadas, humor… Piadas, eu gostei da deixa. Então vamos começar com a nossa, então… Hã… Por que você tá com essa cara? Não tô com essa cara. É que tem piadas que são muito boas, mas hoje eu tô sentindo… Não sei se tá muito engrenado, vamos lá. Gente, só pra vocês saberem, o Vinicius sempre separa coisas assim… Piadas do gosto dele, a gente vê se a gente se diverte junto, vamos lá. É, e essas piadas, elas não são combinadas, tá? Você realmente não sabe… É que o povo fica falando… Ai, será que o Jean não sabia? Eu realmente não sei. Porque eu gosto de ser pego desprevenido, vamos lá, Vinicius, quero saber. Pego desprevenido, então vamos lá. Pequeno susto. Jean-Luc… Ui, uma piadoca. O que são dois pontos cinzas no mar? São os… peixes cinzas… Grey fish? Não sei. Grey fish? Sei lá, grey fish, não sei. Não… Chubarões. Muito bom. Essa foi sensacional. Dois peixes… é o chubarões? Chubarões. Chubarões. Ah, eu entendi. Eu entendi da primeira vez. Senti que você não gostou, mas… Não, eu gostei, eu gostei. Eu teparei duas hoje, tá? Tá, eu gostei um pouco dessa, não muito. O que o rato falou quando se queimou? Ui! Não foi? Não, é possível. Não era, era o quê? Ou podia ser, porque eu gostei, eu gostei. Podia ser. Podia? Era o quê? Ai, me queimei. Me queimei. Me queimei. E a hashtag do vídeo vai ser me queimei. Me queimei é patrocinada pela Disney. Mentira, gente. Não foi nada patrocinada pela Disney aqui, infelizmente. Inclusive, eu poderia. Eu senti que você não gostou das minhas piadas hoje. Eu gostei. Eu gostei mais da segunda. Da segunda. Da primeira, eu fiquei um pouquinho assim, em dúvida. Eu ainda não tive certeza. A me queimei, eu gostei. Então, a hashtag me queimei pra gente. E vamos focar que a pessoa de hoje é essa que tá aparecendo na tela. Nicoquei do Avokei, do famoso personagem aqui do Yves. Já trouxemos várias vezes. Várias vezes, né? Ele é muito famoso. Uma pessoa bem assim, polêmica, podemos dizer. Mas é óbvio que antes vai parar tudo. Já deixou a hashtag me queimei. E deixar o seu like. Porque o like faz o YouTube entregar mais vídeos. Então, por favor, o likezinho. Porque estamos em mais um Yves. Eu vou expor ela. Olha, o quadro nós trago 30 casos reais de youtubers gringos ou brasileiros, dessa vez gringos. Eu tava esquecendo os outros Yves de fazer o voo expor ela. Mas é que, né? O soquete realmente tá complicado a vida dele. Mas enfim, vamos falar então sobre Nicoquei do Avokei do. A gente já trouxe alguns outros vídeos aqui no canal. Eu não vou fazer uma recapitulação inteira sobre a vida dele. Porque eu já trouxe vários vídeos. Então, se você quiser assistir, tem vários vídeos aqui no canal. Mas vou falar um pouco sobre quem é ele, caso você não conheça. Mas eu acho difícil. Porque se você está nesse canal, você já ouviu falar dele. O problema é que agora parece que piorou a situação. Muita gente falando que ele tá mentindo, que ele tá forçando a barra. Outras pessoas falando que não. Que agora ele tá do jeito que ele realmente é. Não sei, gente. Eu quero saber a opinião de vocês. Porque esse povo vai e volta e fica fazendo as mesmas coisas e começa a me irritar. Entendeu? Aí começa a me aborrecer. Ih, tá toda revoltada. Ai, eu tô. Hoje eu tô, entendeu? Eu tô assim, estressado, sabe? Com esses influenciadores. É que não dá mais pra acreditar, influenciador. Jean-Luc, é seu trabalho. Ai, mas a gente vê que a maioria tá difícil de acreditar neles. Não tá, não? É isso, é verdade. Ai, tá difícil, gente. Mas vamos lá. Nicoqueido, Avoqueido. Basicamente, ele é um influenciador que faz vídeos de mukbang. Já falei sobre mukbang, aqueles vídeos que as pessoas comem em quantidades absurdas de comida, né? Pois bem. Como é que elas fazem? Não gostou, não. O que que é isso? Eu gosto quando você faz, mas... Uma coisa mais ASMR, né? Isso, isso. Você gosta mais disso, né? Agora eu irritei várias pessoas aí que eu sei que muita gente não gosta. Mas contextualizando brevemente quem não sabe quem é Nicoqueido, Avoqueido, ele começou o canal dele em 2016, ou seja, já tem bastante tempo. E desde o começo, ele se tornou quase que um fenômeno aí. Por quê? Ele fazia vídeos falando bastante sobre comida vegana, vegetariana, que era o foco ali do início do canal dele. Mentira. Pois é, começou assim. Eu já achei que ele ia fazer mukbang desde o início. Não, desde o início não. O mukbang foi surgindo depois, que aí ele começou a fazer. Por quê? Ele começou a perceber que dava certo. O povo começa a fazer as coisas dar certo, o povo segue. Replica o que dá certo. Replica. E desde o começo, desde essa época aí que ele já fazia esses conteúdos veganos barra vegetarianos, ele já era uma pessoa bem polêmica e dava umas opiniões, assim, bem controversas. E ele sempre foi uma pessoa que gostava de treta, assim. Ele sempre já se envolvia em algumas pequenas tretas aí. Uma galera falava que ele era um personagem muito exagerado, que ele falava sempre gritando, que parecia que era uma maneira dele forçar ali um jeito de ser que não era bem o jeito dele, porque ele começou o canal mais tranquilo. Enfim, várias teorias começaram a surgir de por que ele tava fazendo aquilo, e tudo que a galera achava que era pra ganhar dinheiro e ganhar monetização. E esse jeitão dele, esse jeito super... Jeite boa de ser, e às vezes meio, né, exagerado, rendeu pra ele aí mais de 3 milhões de seguidores. E como eu falei pra vocês, no início o canal dele não era voltado pra Muck Bang, mas sim em comidas veganas e vegetarianas, né? Foi exatamente nesse ponto que o canal dele deu uma virada, né, ele parou de focar nessa coisa vegana barra vegetariana, começou a comer quantidades de carne absurdas, e não só carne, comida, hambúrguer e qualquer coisa, aquelas quantidades de comida de Muck Bang mesmo, e aí, pronto, o canal dele aconteceu, Muck Bang já estava em alta, e foi daí pro estrelato e pra grana entrando no bolso. E a gente sabe, grana entrando no bolso, o povo começa a fazer as coisas acontecerem e causar cada vez mais, quanto mais você causa na internet, mais dinheiro você ganha aparentemente, né, o povo tá seguindo esse caminho. E outra coisa que recentemente começou a fazer ele ficar bastante conhecido, que eu já trouxe no outro vídeo, vou falar muito rápido, é o fato dele começou a brigar agressivamente ali com o namorado dele. Ele e o namorado começavam a ter treta assim, de um gritar com o outro, e vibes meio pancadaria ali, os dois e tal, e a galera gostava de assistir os Muck Bangs, enquanto eles brigavam e tacavam comida no outro, gente, enfim, uma grande... um grande surto, a verdade é essa. Ah, eles faziam isso gravado. Faziam gravado no vídeo e postavam, babado. Até essas brigas não eram de verdade, né. É, a galera achava que era meio forçadinha, no final das contas, uma coisa meio interpretativa. E foi assim, com essas forçações de barra aí, com esse jeito bem polêmico, que ele começou a bombar, que nem eu falei pra vocês, e ganhar cada vez mais dinheiro. E essa é um recapitulamento aí, recapitulamento? Recapitulação? Da história do Nico Cado Avocado. Eu acho que essas duas palavras não existem. Estamos fazendo uma volta ao passado, só pra vocês saberem quem ele é. Beleza, estamos na mesma página, agora todo mundo conhece Nico Cado Avocado. O fato é que olhando a história aí do Nico Cado, ele realmente virou uma pessoa completamente diferente da pessoa que ele falava lá no início, sobre comida saudável, sobre alimentação saudável. Ele foi meio que virando outro personagem, que nem eu falei pra vocês. Parecia realmente outras personalidades, como se ele estalasse o dedo e virasse meio que outra pessoa. Parece que pra bombar ali na internet, enfim. O fato é que como essas teorias começaram a surgir, o Nico Cado começou a se posicionar e falar pras pessoas que era isso mesmo. Que ele era um ator, que aquilo era meio que um personagem, e ele deu declarações bem incisivas falando sobre isso. Do tipo, gente, sou um personagem mesmo, sou um ótimo ator. E é isso, vou botar a declaração dele aí, meio que assumindo que o que ele tava fazendo era um grande espetáculo. Só que, vamos combinar que apesar de ser um personagem, uma interpretação, ele de fato foi decaindo ali e destruindo a própria saúde no decorrer desses vídeos. Porque a gente tá falando aqui, gente, de vídeos dele comendo quantidades absurdas, e eram sequências de vídeo. Eram sequências de vídeo dele comendo quilos de maionese. Então, por mais que fosse um personagem pra causar na internet, ele tava ingerindo aquela quantidade de comida e, de fato, ele tava induzindo também outros seguidores a naturalizarem aquela questão ali de, ó, vamos comer que isso aqui vai ser bem comum, isso aqui vai bombar na internet, come aí todo mundo, meio que essa vibe. E só pra vocês terem uma ideia, gente, a gente tá falando aqui de quantidades prejudiciais de alimento, tá? Uma quantidade que uma pessoa não deveria comer. Tanto é que ele começou a ter problemas de saúde reais, e aí reais a gente bota entre aspas, porque também não tem como saber o quão reais eram esses problemas de saúde, porque ele começou a falar sobre isso em vídeo e mostrar alguns laudes e algumas coisas. Então, ele começou a ter apneia do sono. Dificuldade pra respirar. Ele chegou a ser visto em vários vídeos com tubos de oxigênio pra poder respirar melhor. Então, as pessoas começaram a ver mesmo uma degradação da imagem dele, e ele cada vez mais parecendo que tava com a saúde muito debilitada. Mesmo assim, ele continuava ingerindo e fazendo os vídeos dele de mukbang normalmente, meio que ali fazendo e nem aí o que tava acontecendo, meio que deixando pra trás a própria saúde. Ele chegou a comentar que ele quebrou três costelas por conta da quantidade de comida que ele já comeu. E ele também falou que colocou uma enfermeira 24 horas por dia com ele pra ajudar ele ali no dia a dia, porque a situação dele tava realmente bem complicada. E isso porque ele falava que sabia que ele tinha que parar, que ele não podia mais fazer esses vídeos, mais ele continuava fazendo. E aí começou a gerar várias discussões, e são discussões que rolam até hoje. Será que, de fato, ele teve todas essas questões de saúde? Ou ele começou a forçar esse tipo de coisa pra criar uma narrativa e angariar cada vez mais o número de curtidas grande? Eu vou explicar isso pra vocês por quê. Porque, agora, está tendo uma nova movimentação do Nico Cado, que tá fazendo as pessoas questionarem toda a história dele. Primeiro porque ele já disse que, no passado, ah, é um pouco personagem sim, eu interpretava, sou um ótimo ator, e ao mesmo tempo contava todas as histórias trágicas sobre a vida dele, e tinha essas tretas com o namorado. Muita coisa somada estranha. E a maioria das pessoas começaram a comentar e perceber que, cara, mesmo que fosse um personagem, esse negócio não tava legal e não tava maneiro. Ainda mais pelo que vai desenrolar agora, que é recente, tá? As pessoas comentavam coisas como, é óbvio que ele só tá interpretando o personagem, mas ainda é de explodir a mente ver alguém ir tão longe e arruinar sua própria saúde por dinheiro. Todos nós chamamos ele de palhaço, mas nós é que somos os palhaços por dar a ele exatamente o que ele quer. Aí você tem um ponto. Porque eu tava me coçando pra não falar isso. Pode falar, então. A culpa é nossa de ficar dando audiência pra esse povo, entendeu? E quando eu digo nossa, eu digo todo mundo que para pra assistir dar palco pra gente fazendo palhaçada merda com a própria vida. E essas pessoas ficam ganhando dinheiro em cima disso. E acham que tá legal. É, gente, é que assim, isso aqui é muito complicado. Porque ao mesmo tempo que é uma coisa que é boa da gente debater sobre, falar sobre a influência dessas pessoas e o quanto isso pode ser ruim, é meio louco porque várias pessoas passam a seguir essas pessoas e endeusar essas pessoas e isso é muito estranho. Por isso que eu acho que a importância desses vídeos também que a gente faz e outros canais também de opinião fazem é pra gente começar a abrir o olho do tipo de conteúdo que a gente tá acreditando na internet. Porque a maioria das coisas, gente, a verdade é que é armado. Recentemente eu vi um influenciador aí bem famoso, não vou citar o nome, né? Mas ele em uma treta aí com o marido e aí discussões e aí um expõe o outro falando... Gente, por que que não resolve em casa o povo? Eu sempre me pergunto... Por que que a pessoa não resolve as coisas em casa? Não. Aí parece que é um negócio... O povo não tem celular? Não tem um WhatsApp privado? Os stories... Aí a pessoa tá passando um monte de problema de saúde tenso. Aí por que que não vai resolver o negócio? Tudo bem dividir com as pessoas, mas aí começa a mostrar tudo. Aí falar que tá passando problema de saúde e continuar fazendo aquilo que tá fazendo que sabe que tá prejudicando a própria saúde. Então você começa a ver que às vezes... Miki, parece que é um ciclo que se retroalimenta, sabe? A pessoa faz as coisas, aí dá view, aí ela continua fazendo, aí ela mostra mais e aí ela fala que tá sendo exposta. Mas é ela que tá se expondo... Tá dando pra entender? Eu tá meio confuso, mas... Tá na boca do povo, né? É, parece que é isso mesmo. Aí tem outros comentários. Não tem nada pra expor. Ele é um homem de negócios. Ele sabe o que vende, que é drama, e produz isso. Por que não tem mais pessoas falando sobre isso? Isso não deveria ter explodido mais? Eu acredito que se mais pessoas virem isso, talvez algo possa ser feito para melhorar as coisas pra ele. Por isso, várias pessoas que fizeram vídeo, eu na época fiz também, um monte de gente falou sobre o caso do Nico Keido, achando que seria uma maneira dele também buscar ajuda, ou de outras pessoas próximas entenderem a situação que ele tava passando. Mas, se toda essa situação, de fato, fosse verdade. O que a gente não sabe. Mas, agora, vemos a situação atual que está rolando agora, neste exato momento, com o Nico Keido. Aparentemente, parece que ele desbloqueou aí uma nova personalidade, de uma das 230 personalidades que ele tem aí, né? Porque, no decorrer da carreira dele, ele já fez um monte de coisa aí na internet. E a pergunta que fica é, será que agora a gente pode acreditar nesse novo Nico Keido Avocado? Ou será que é só mais uma maneira dele conseguir visualização e talvez até vender um curso, gente? Porque tem gente criando essa teoria aí. Mas, vamos lá. Em 2020, ele já começou a produzir outros tipos de conteúdo, também na plataforma OnlyFans, aquela plataforma de conteúdos adultos que a gente sabe. Ele começou a produzir esses conteúdos, ele e o namorado dele, que a galera já gostava de assistir nos vídeos lá do Mucky Bang. Mentira, Jean-Luc, que ele também está no OnlyFans. Também está no OnlyFans. Só a gente que não está no OnlyFans. É verdade, né? Sabe? É, a galera está no OnlyFans, sim. Mas é isso, né? A gente sabe que o negócio dá lucro, né? Vai quem quer. Será que dá mesmo? Esse povo não fica falando demais, não? Amigo, dá. Eu conheço umas pessoas, umas amigas minhas têm, e falam que é bem babado. É bem babado. Mas, enfim. O povo está fazendo. Será que vai ter gente que vai me consumir? Amigo, lógico. Todo mundo consome todo mundo. Não tem isso, não. É. Óbvio, meu filho. Eu acho que eu vou, então. Eu vou entrar nessa. Olha aí, ó. Eu acho, mas aí vai de cada um. Eu acho que assim… Eu já tive outras discussões aqui. A gente já falou sobre isso aqui no canal e tal. Eu acho que é muito aquela coisa de o que é bom pra você e o que funciona pra você. Mas também a gente não achar que todo mundo deve fazer alguma coisa, sabe? Faz quem quer. Quer abrir OnlyFans, abre. Não quer, não abre também. Aí cada um com a sua liberdade, entendeu? Nossa, militou toda. Eu amei. Ah, mas é de cada um. Porque o povo fica falando… Ah, quer abrir OnlyFans, mas também acha que abre, abre. Não quer também não abre, entendeu? Aí deixa cuidar da sua vida, né? Enfim. Eu só acho que não dá pra achar que OnlyFans é a salvação de vida e que tudo que vai acontecer na sua vida vai ser de boa vinda do OnlyFans e só OnlyFans pode salvar a sua vida. Porque a gente sabe que você pode escolher OnlyFans como você pode escolher qualquer outra coisa. OnlyFans é uma das milhares de portas que você pode escolher abrir na sua vida. Ou não. Certo ou errado? Não, tá certíssimo. Vai de cada um. Mas vamos lá. Falamos aqui, falamos sobre OnlyFans, mas aí… Ele tinha a conta dele, né? E ele, inclusive, chegou a falar categoricamente pras pessoas de que se alguém vazasse os conteúdos dele que o processinho ia rolar, entendeu? Que o processinho tudo ia rolar assim na cabeça das pessoas. Ah, coitado. Só que, gente, hoje em dia você consegue achar vídeos dele no Twitter. Tipo assim, tá bem espalhado, então meio que eu acho que é uma coisa até às vezes dependendo difícil de controlar. Acho que deveria ser controlada. Acho que se a pessoa tá vendendo os conteúdos dela dentro de uma plataforma deveria ser respeitado. Mas… A gente sabe que não funciona assim, né? A gente sabe que não é bem assim que a banda toca, pois é. Mas agora, voltando a falar do canal de fato do Nico Cado, sem ser o OnlyFans dele, ele no canal começou a ter um posicionamento que lembra muito o Nico Cado lá do início do canal. Ele começou a voltar a falar um pouco sobre vida saudável, um pouco mais sobre saúde e bem-estar. E a galera já notou ali uma diferença em relação ao conteúdo dele. Ele continua fazendo os Buck Bangs, mas o posicionamento dele mudou bastante. Aqueles surtos, aquela coisa de arremessar comida e quebrar mesa. Essas coisas, elas reduziram e agora ele tá com um discurso um pouco mais polido, parece. Muita gente começou a notar também que tem uma questão aí da mudança de peso dele, que era uma coisa que ele disse que já precisava mudar na vida dele porque tava afetando a saúde dele, como eu falei pra vocês. Então, ele teve essa mudança aí também em relação a se alimentar melhor fora das câmeras, aparentemente. Isso é uma coisa que ele também chegou a comentar. E tem um vídeo aí recente que ele chegou a dizer que perdeu mais de 40 quilos aí nos últimos meses. Isso realmente é uma coisa que dá pra perceber. Só que, é o que eu falei pra vocês. Tendo todo esse histórico, a galera começou a tentar... Putz, será que não tem um problema aí? Será que na verdade ele não tá tentando achar agora um novo nicho e futuramente ele vai vender um curso aí de como a vida dele foi mudada? E a galera tá começando a achar que pode vir de tudo do Nico Cado ao Avocado. Ah, é um problema? Não, mais uma vez, cada um com sua escolha. Mas é muito difícil você começar a acreditar, visto que ele tem um histórico muito complexo aí de cada hora ter uma personalidade diferente. E óbvio, gente, com o tempo a gente muda, sim. Só que tem um rápido, mudanças tão drásticas. É um pouco difícil de acreditar. Ah, a gente não pode julgar a mudança dos outros, Jean-Luc. Quem somos nós pra julgar? Quem somos nós pra julgar? Não é julgando em todos os vídeos. Mas... Me parece muito caso pensado, né? Tipo, vou engordar muito, vou emagrecer, vou criar um curso e vou vender como emagreci. E isso é uma coisa, é uma teoria que a galera tá criando aí. Eu, eu não acho loucura não, tá? Eu não sei, gente, porque a gente desconfia de tudo por conta do histórico. Mas pode ser que, de fato, agora ele tenha aprendido e tenha tirado uma lição e esteja realmente querendo se tornar uma pessoa menos dramática na internet. Quando eu digo dramática, é de ficar, né, jogando hambúrguer na cara do namorado, já discutindo, quebrando mesas, enfim. Ele tá parecendo que tá se tornando mais calmo. Ele disse também recentemente que não tá mais com aquela enfermeira que ficava 100% do tempo com ele e que agora ele está com uma personal trainer, que tá ajudando ele aí nessa questão dos exercícios, da alimentação, o que tá ajudando com que ele mantenha essa vida aí mais saudável. Ou talvez ele tomou um susto, né, por conta de quantos problemas de saúde ele adquiriu aí por conta dessa questão do mukbang. Outro ponto que ele começou a falar bastante também foi sobre essa ilusão de corpo perfeito que é vendido na internet. Então, até o discurso dele mesmo mudou, um discurso um pouco mais body positive, onde ele fala pras pessoas se aceitarem, não entrarem nesses padrões, mas também falando sobre a questão de saúde. Ele falou o seguinte... Aqui, gente, independente de ele tá fazendo esse porvir ou qualquer coisa, eu acho que ele tá passando uma mensagem muito legal, da gente não tentar adquirir corpos perfeitos, da gente sim querer ter uma vida mais saudável, mas não por questão corporal, mas sim por uma questão de saúde, da gente se sentir bem com a gente mesmo, da gente conseguir realizar as atividades e as coisas que a gente quer fazer. Então, eu acho que no final das contas, sendo ou não um personagem novo que ele desbloqueou, uma nova personalidade aí que ele tá tendo, ele tá passando uma mensagem legal agora. Diferente das mensagens que ele já passou de relacionamento abusivo, enfim, de várias coisas mais tensas. E a verdade é que o que ele disse é um fato, né? Muita gente não busca mudar os seus hábitos porque acha que nunca vai chegar no corpo de alguma pessoa que ela admira, ou que ela, né, vê na internet. E não é sobre isso, não é sobre alcançar um corpo, é sobre você querer ter saúde com o seu corpo, com a sua vida. Então, eu realmente concordo com ele e acho que isso é uma coisa que a gente precisa mudar, e acho que ele trazendo esse posicionamento é uma coisa bem maneira. E ele tem uma plataforma muito grande, né? Ele tem uma quantidade de seguidores muito grande, então ele falar sobre isso, querendo ou não, impacta a vida de muitas pessoas. Ele ainda disse que tá respeitando bastante o processo dele de emagrecimento e de reeducação, aí, alimentar, e disse que ele não tá mais paranoico com relação à caloria, porque era uma coisa que ele olhava o tempo todo e que ele meio que tirou isso da cabeça dele. Eu não conto calórias. Eu gosto de dizer isso porque eu sei que todas as pessoas importam. Todo mundo importe. Eu não importo calórias. Eu não. Quando eles mesuram essas calórias, vamos dizer, uma banana, como ela se arrasta, a quantidade de calórias muda. A fruta pode ser criada muito early. A fruta pode ser crescida em um... Ele ainda continuou dizendo, falando que as pessoas, no geral, elas processam calorias de maneiras diferentes, cada corpo processa calorias de uma maneira diferente, que não adianta você entrar nessa pira de quantidade de caloria, porque cada corpo processa de uma maneira. Então, ele até passou informações que muitos nutricionistas e nutrólogos falam por aí. Então, ele tava, querendo ou não, informando as pessoas com uma coisa que, de fato, é verdade. E aí, gente, que é um pouco surpreendente a gente vendo uma pessoa com a Monica Cato ser tão sensata nos últimos posicionamentos, sendo que na trajetória e na história dele, ele nunca foi. Então, será que não é uma nova maneira de, né, traçar aí um novo plano futuro marqueteiro? Porque a gente sabe que marqueteiro ele é, porque ele tem esse histórico. Inclusive, o próprio já disse que criou um personagem durante muito tempo na internet. Será que agora ele tá voltando a ser quem ele realmente era? Ou será que vem um grande plano mirabolante aí? Calma que talvez vocês entendam mais pra frente aqui no vídeo. O fato é que não tem como negar que o conteúdo dele tá, sim, passando por uma transição aí, que ele tá mudando o modo como ele se comunica com a audiência e também a mensagem que ele quer passar. Também tem um posicionamento aí bem contrário às coisas que ele tá falando. Porque apesar de falarem que ele tá falando coisas positivas, existem nutricionistas e nutrólogos falando que não tem nenhum problema fazer contagem de calorias, e você criar uma dieta ali baseada na quantidade de calorias. Muitas pessoas continuam falando que ele está tendo um posicionamento errado. Apesar da mensagem ser uma boa mensagem e ele não tá se posicionando legal. Então fica essa discussão. Muita gente achando que ele tá melhorando e passando uma boa mensagem. Outras pessoas falando que ele continua passando uma mensagem ruim, mesmo querendo passar uma mensagem boa. Aí eu não sei, nutricionistas e nutrólogos estão convidados a darem seus depoimentos aí nos comentários também sobre o que que ele tá fazendo. Mas só dele tá mudando esse posicionamento eu acho que já é um bom primeiro passo. Mas parece que as dicas que ele tá dando são só pras pessoas tentarem buscar uma vida mais balanceada, mas ele não tá dando nenhuma regra ali, até porque ele não é nutricionista e nutrólogo e não pode ficar dando regra na vida das pessoas, né gente. Mas ele tá dando ali uns conselhos tipo, ah, se alimente melhor, mas também não fica nessa pira de contar caloria e tal. Mas aí né gente, isso aí é o que ele tá falando pras pessoas visto o histórico aí que ele tem também. Eu acho que pra um primeiro movimento, né, pra uma pessoa que já teve, né, declarações extremamente problemáticas na internet, talvez seja um bom primeiro passo. Mas aí não sei, quero ouvir a opinião de vocês aí nos comentários também, ou é fake, né, não sei. Uma outra coisa que ele chegou a falar e que é um fato é que essas tabelas nutricionais que tem nos alimentos é um valor aproximado, não tem como você pautar que aquilo ali é exatamente aquilo, e isso todos os nutricionistas e nutrólogos sabem, é um valor ali aproximado. E ele também chegou a falar sobre isso em alguns vídeos. O fato é que sendo um personagem ou não, fazendo um desserviço ou passando informações erradas ou não, Muita gente que acompanha a história aí do Nikokeido e do Avokeido tá adorando esse novo posicionamento. Comentários como esse aqui ó. Esse é o nick que nós queremos. Nós sentimos falta dos vídeos com um bom coração como esse. Você curtindo a comida, coisas assim. E nós não te odiamos, só queremos te ver feliz e saudável. Tem outro aqui também. Então você tá vendo que a mentalidade das pessoas que acompanham o Nikokeido e também veem ele aí na internet tá mudando porque tão percebendo que talvez ele tenha tido aí algum aprendizado, apesar desses conteúdos de mukbang aí continuarem. Assim como todos os outros, eu estou ridiculamente feliz de ver isso. Nós amamos essa versão de você, Nikko. É isso que preferimos ver. Nós queremos você feliz e saudável. Muito orgulho de você. E como eu disse pra vocês, muita gente falando que ele mudou o canal dele de direção porque o mundo está numa mudança de direção em relação às pessoas buscarem ter uma vida mais saudável. Não necessariamente por conta de corpo, mas sim por questão de saúde. Então ele tá sentindo essa mudança das pessoas e que ele também resolveu se adaptar pra continuar tendo a quantidade de visualizações dele e também conseguir um novo público. Então tem gente achando que é puro marketing e que agora ele desbloqueou uma nova personalidade aí simplesmente pra ganhar dinheiro e futuramente, quem sabe, até abrir um curso. Essas são as teorias que estão surgindo aí por aí em relação ao Nikokeido e ao Avokeido. Pra mim, eu não sei muito bem do que acreditar. O histórico dele me faz duvidar um pouco. Mas eu acho muito positivo ele tá querendo mudar e ele tá querendo passar uma mensagem legal na internet. Porque a verdade, gente, é que gente passando mensagem bizarra na internet está tendo tanta que quando a gente vê uma pessoa pelo menos querendo passar um negócio legal, minimamente maneiro, a gente já fica animado, né? Que ultimamente tá sendo 7 a 1 assim na internet que a gente fica até passado o que tá acontecendo, né? Mas enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Acham que essa mudança é genuína? Acham que é mais uma vez ele querendo ganhar dinheiro? Comenta aqui embaixo. O fato é que ele tá sendo bastante comentado lá na gringa e que muita coisa pode rolar ainda em relação a Nikokeido. Porque a gente já trouxe aqui mudanças de vida dele bem drascas e essa parece ser mais uma delas. Eu acho que… E vamos acompanhando, né? O que tu acha? Eu acho que as pessoas têm que pegar sempre as coisas boas que as pessoas podem oferecer, né? Você tentar ser mais positivo, né? Tentar ser mais positivo. Mas pegar esse lado dele aí e trazer… O que isso pode agregar na minha vida? Pegar só as coisas positivas, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer isso com tudo na vida. Ai, que lindo, amigo. Eu acho que eu filosofei muito, sabe? Ai, mas eu achei bonito o que você falou e eu acho que é verdade. Porque assim… Tudo tem um lado bom no final das contas. Tudo tem um lado bom. Não, tudo não, né? Tem coisa que não tem um lado bom não, mas muita coisa. Tem um lado bom, tipo assim, de você pegar aquilo e trazer pra sua vida do tipo… O que eu posso melhorar, então, já que as pessoas… Um aprendizado. Um aprendizado, sabe? Até as coisas ruins, uma lição. É uma lição. Tirar pelo menos uma lição. Tira sempre uma lição daquilo, sabe? Concordo. Seja ruim ou boa. Mas que sua vida flua. Ai, eu acho que… Ai, a gente tá muito good vibe. Que lindo, amigo. Eu achei… Gente, hashtag ViniciusCoach. Se você chegou até aqui, agora você pode botar outra hashtag. Porque eu achei muito coach do Vinicius, não foi? Foi muito coach, gente. Eu não gosto de coach, não. Mas tudo bem. Também não gosto. Mas esse foi um coach legal, positivo, sabe? É isso. Enfim, gente, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo que outros vídeos vocês querem que eu traga. Vocês pediram a atualização do caso Unicoqueido, eu tô trazendo aqui pra vocês. Se vocês têm curiosidade sobre algum outro caso que eu já trouxe aqui no canal, pode comentar também que a gente tá trazendo casos antigos, novos. Enfim, a gente tá trazendo novidades aí, pedidas por vocês, tá? E também tem vídeos quase que diários, não vou falar diários porque é muito corte. Exato, mas quase que diários. Quase que diários. No canal de corte. Exatamente, vai lá no canal de corte, se você já viu todos os vídeos aqui do canal principal. Cortes ou Jean-Luc. E tô soltando vídeo direto aqui no canal principal também, tá? Tá tendo aí dois, três vídeos por semana, voltamos 100%. Então acompanha aqui se você perdeu algum vídeo. Tem vários vídeos complexos, vídeos de uma hora. A gente tá agora soltando vídeos grandes, pequenos, médios, de todo tipo, tá? É isso. Um beijo, manda um beijo também. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Segue eu e o Vinícius no Instagram, que a gente tá postando muito agora. É isso aí. Tchau.